A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, vamos aqui nessa aula pedindo de uma seguidora minha. Eu quero atender o pedido de todos, então sempre vão pedindo aí o que vocês querem que eu pinte, que eu irei estar postando aí pra vocês, tá? Tentando fazer as aulas também que vocês pedem. Nessa aula aqui eu vou ensinar vocês pintar esse pão aqui e essa folhinha de trigo, tá? Você pode também fazer o trigo ou a lavanda, tá? Fica muito harmônico. Ó, para pintar trigo eu vou usar o pincel pituá, número 2. Vou usar também um pincel chato, número 12, tá? Que é um dos pincéis que eu mais uso aqui na aula. De tinta, gente, eu vou utilizar marfim, tá? Vou usar aí o marfim e dois tipos de marrom, gente. Você pode usar só o marrom caso você não tenha os dois. Se você tiver os dois marrom, ó, esse aqui é o marrom café. Marrom café. Caso você não tenha o marrom café, você pode misturar o marrom com um pouquinho de branco, tá? Ou usar o castanha também, o castanha com castanho. Ó, são dois tons de marrom, é quase igual, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó, rapidinho. Ó, um marrom café, ó, tá vendo? Ele é o marrom mais claro. E um marrom mais escuro, para a gente dar uma queimada, que é marrom mesmo. Para a gente dar uma queimada aí no pão. Gente, por favor, compartilha aí. Comente aí o que vocês querem também, que eu esteja pintando, que eu vou estar atendendo. Ó, são dois marroms, ó. Deixa eu mostrar aqui um. Tá vendo, ó? Um marrom. Deixa eu botar a lâmpada mais forte, que é isso. Um marrom mais escuro. Um marrom mais claro. Se você misturar isso aqui com um pouquinho de branco, ele vai ficar mais claro. Tá bom? Esse risco aqui eu vou deixar para vocês postado aí, gratuito. Vamos lá? Então eu pego aqui, ó. Vou pegar Ourinho São Paulo Berenice. Um abraço. E a todos aí que estão acompanhando. Vou pegar o Pituá. Vou pegar aqui o meu marfim. E a gente já vai para o pão. Fazer logo aqui o pão. Depois a gente faz esse trigozinho. Ó, marfim. Você pode usar também um pouquinho de clareador, tá, gente? Para dar uma mesclada aqui. Se você quiser usar um pouquinho do clareador, é bom. Porque você vai demorar mais o marfim secar. Então você pode pegar aqui um pouquinho de clareador. E dar aqui, ó. Uma molhadinha. Ou diluente também, ó. Dar aqui uma molhadinha nesse pão, ó. Tá vendo? Tá vendo? O pessoal aí pediram. Foi uma seguidora minha. Por favor, pinta aí um pão. Tem gente pedindo. Estou atendendo aqui o pedido de vocês. E hoje tem live. Hoje é dia 1º. Tem live lá na minha... No meu... Tem live aí na página. Está pintando com alegria. Às 20 horas, tá, gente? Vai ter uma live de lançamento da apostila, né? De Flores do Campo. Tá bom? Bom, hoje eu vou lançar a apostila. Olha aí. Dei uma umedecida, tá, gente? Com o... O clareador. Certo? E agora eu vou pegar o marfim. Em seguida, não deixe o clareador secar. Tá bom? Porque ele seca e fica tipo uma cola. Ó, e eu passo já aqui o meu marfim em todo o pão. Obrigado aí, o pessoal que está compartilhando. Deus abençoe, tá, gente? Que bem isso, pessoal. Tá vendo, pessoal? Aí tudo... Depois eu vou ensinar de uma forma bem fácil. Você vai ver que é bem facinho, gente. Só vai preencher aqui com o... Com o marfim. Se você não tiver o clareador, pode ser só o marfim, tá bom? Eu coloquei o clareador só para dar mais tempo para a gente mesclar bem as tintas. Ó, preenchendo. O pessoal usa muito para a toalha, né? Toalhas aí para a igreja, para a ara santa ceia. Né? O pessoal usa muito. Pão. Pronto. Já pintamos aí o pão todo de marfim. E agora, simplesmente, gente, você vai aí aplicar, né? Começar a tonalizar esse pão. Como? Com o marrom um pouquinho, ó. Um pouquinho do marrom café. Que eu disse que se você não tem o café, pode ir com o marrom e usar um pinguinho de branco no marrom normal. Que ele vai chegar nesse tom, assim, café. Ou usar até o castanho, né, gente? Que ele é quase a cor castanha. Tá bom? E você percebe, gente, que o pão, ó. Ele daqui para cima, né, ó. Daqui para cima. Tem que ficar meio em pé, né? Para não ficar, assim, chapado. Então, o que é que a gente faz? Já começa aqui, tonalizar ele aqui, ó. Por aqui, tá, ó. Exumando com esse marrom mais clarinho. Ó, e você vem aqui dando esse tom. Ó, exumando. Exumando. Ó, gente. Puxando aqui para cima, tá? Puxando para cima, ó. Assim. Tá? Você vai esfumar nesse sentido. Não pode ser só assim. Por quê? Porque a gente quer que ele fique, né, com o volume. O volume seguindo o volume certinho dele. Então, eu tenho de puxar seguindo esse formato, ó. Esse formato aqui é muito importante, ó. Tá vendo, ó? Venho aqui. E aí, a gente volta, ó. E ele já vai, ó. Perceba que esse marrom clarinho, ó. Já vai, né, dando aí uma cor. E a gente já tá fazendo a capela dele, né? A parte de cima dele. Ó, passo logo aqui no meu contorno. E venho nesse sentido. Tá vendo? Fazendo tipo uma meia volta, gente, ó. Olha lá como é, ó. Fazendo tipo uma meia volta para que o pão fique no formato de pão, ó. Venho aqui também. Ó, e ele já vai ganhando cor, gente. Já tá quase a cor do pão. O pão não tem muito segredo, tá? É porque, às vezes, cada um tem a sua metodologia de ensinar, né? Eu gosto de descomplicar a pintura. Ó, para vocês aí, ó. Tá vendo? Venho aqui. A dica do pão é esse sentido aí. De você, ó, tá passando. Ó, não tá quase o pão? Já quase pronto. Já tá dando vontade até de comer ele com um copinho de café bem quente. Aí, gente, eu vou pegar aqui um pouquinho, pouquinho, só uma sombra. E você vai agora usar esse sentido. Por quê? Porque essa parte aqui do pão, a gente não quer assim. A gente quer em pé, né? Então, a gente vai passar aqui, ó, só para dar um leve contorno, ó. Depois, a gente volta aqui com o marfim, ó, nesse sentido, tá? Horizontal. Tá vendo, ó? Só dando aí um toque, né? Que o pão tem essa partezinha branquinha. O pão tem... O pão, quando você tira do forno, quando ele nasce, né? Do forno, ele tem várias crostas, áreas, texturas aí. Vamos agora pegar aqui o pincel, depois a gente vem definir ele mais. Vamos pegar aqui agora, ó, o marfim mais uma vez. Marfim novamente. E você vai passar novamente aqui, ó. Que essa parte é a parte mais funda dele. Tá vendo, ó? Né? Aqui é a parte funda. Que é onde fica aqueles buraquinhos do pão, né? Que a gente dá aquele corte com a faca, antes dele assar. E ele fica aqui mais branco, né, gente? Não fica com crosta. Ó. Passo aqui o marfim. Tá vendo? Para dar mais uma vida. Olha aí. E a gente vai dar uma clareada nesse marfim, gente, ó. A gente vai dar aí uma clareada. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado a todos que estão compartilhando aí também. Com o branco. Tá bom? A gente vai pegar um pouquinho do branco. Ó. Pego aqui o branco. Certo? E venho aqui, ó. Entre as voltinhas, ó. Gente, ó. Tá vendo? Entre aqui, ó. Entre o final aqui do corte. E um pouquinho aqui em cima. E você sempre vai estar varrendo, tá bom? Sempre vai estar varrendo, ó. Pessoal, eu... Depois quem perdeu o vídeo aí do início, ele vai estar postado completo lá no meu canal, pintando com alegria. Não deixa de ir lá no meu canal. Tem muita aula, tá bom? Pintando com alegria. Só coloco lá no YouTube, pintando com alegria. Já vai aparecer lá todos os meus vídeos. Mais de 500 aulas. Gratuita. Ó. Ó, pessoal. Tá vendo? Usando um pouquinho do branco. Pra deixar essa parte mais crua. Tá vendo? E aí eu pego aqui, ó. Dou aquela limpada. Vamos agora finalizar o pão. Tá bom? A gente usou... Aí o... Usamos o quê? O marrom café. Que você pode misturar um pouquinho do marrom com o branco. Né? Eu vou pegar aqui mais um pouquinho do marrom café, ó. Só pra fazer isso. Um pouquinho dele. Você vai vir aqui, ó. Dar uns toquezinhos aqui também, ó. Tá? Uns toques. Com o marrom café nesse corte. Tá vendo? E você acentua, ó. Dá uma acentuada. Só um leve toque aqui, ó. Pega agora o marrom normal. Tá? Marrom normal. Gente, é o meu... O pessoal me confunde muito, tá, Helena? Com o professor Roberto. Mas eu sou o Jairo do Pintando com alegria, tá bom? O canal do Roberto é outro. É um cara também super gente bom. Pinta muito. Tá bom? Olha lá. E o que é que a gente vai fazer agora, gente? Vamos fazer aqui, ó. As voltas. Né? Do pão aqui. Pra tá fazendo essa crocha dele, ó. Você vai pegar aqui embaixo desse corte, ó. Ó. Embaixo do corte. Pra tá dando um arremate, ó. Tá vendo? Faz isso com o marrom mesmo. E joga para cima, ó. Já pra gente tá fazendo aqui a volta dele. Olha lá. Tá vendo? E a gente volta aqui pra cima. Com o marrom. Agora a gente vai dourar ele, gente. Com esse marrom. Certo? Olha lá. Vamos dourar ele aqui com o marrom, ó. Pego aqui. Um pouquinho de tinta mais de um lado, ó. Vamos fazer aqui mais um arremate. Arremate, gente. O que eu quero dizer é porque a gente tá dando aqui esse finalização. Tá, ó. Um pouquinho aqui do marrom normal. Vendo? E você sempre vai tá essumando. Agora aí você vê que ele vai ficando mais, né, douradinho, ó. O pão tá ficando mais douradinho, mais assadinho. Venho aqui também em cima no meu contorno, ó. E a gente vai sempre tá dando essa essumada. Essa parte aqui de cima, você vai deixar ele mais escuro. Tá? Porque é a parte que o pão assa mais. Ó. Passa aqui um pouquinho. Um pouquinho aqui no meu contorno. E você faz aqui uma finalização. Um arrematezinho. Nesses... Nessas voltinhas. Sempre varrendo, gente, ó. Sempre tirando aí o excesso. Ó. Como vai ficando mais fundo, né? Por quê? Porque a gente colocou esse arremate, ó. Né? Colocamos esses arremates aqui em volta. Então, vai deixando o branco mais fundo. Ó. E a gente vem dourar ele. Simples. Bem fácil, né? Aí você vai ver. Se você quer o pão mais assadinho, capricha no marrom. Vou deixar ele aqui mais assadinho. Tá? Capricha no marrom. Marrom normal, ó. Vamos deixar ele aqui um pouquinho mais assado, ó. Ó. Aqui eu vou fazer assim, gente. Ó. Nesse sentido. Ó. Manchando ele. Ele é meio manchadinho, tá? Ó. Manchando ele aqui. Manchando mesmo, tá, gente? Então, a pintura, ó. Vai dando aquela manchada assim. Ó. E limpando um pouco, ó. Fazer aqui a voltinha. Tá vendo? Pra ele ficar assim, meio manchadinho, né? Meio que é a forma que ele assa. Limpo o pincel e venho dar aquela varridinha. Não desço muito, tá, gente? Porque tem a parte de cima e a parte de baixo. Obrigado, pessoal. Ó. Vendo? E aí, já tá aqui quase pronto o nosso pão. Vendo? Se quiser mais escuro, assa ele mais com um pouquinho de marrom. Tá, gente? Se vocês querem mais escuro, só assa ele mais, né? Com um pouquinho do marrom. Tá vendo como é simples pintar pão? Gente, o pessoal quer comprar apostila de rosas e frutas. Chama no meu zap, dona Leonora. Ó. Esse aqui é o meu zap, tá? Chama lá no zap. Deixa eu colocar aqui mais pra perto. Só um segundo, tá, gente? Ó, vou colocar aqui pra ver. Tá vendo? Ó, meia, dá pra ver aí, normal, né? Tá certo? Vou pegar agora, finalizar aqui, gente. Vamos finalizar o pão. Pego aqui o marrom. Você vai pegar um pincel mais fino. Tá, ó. Pra fazer aí o seu contorno. E esse o marro. Faço também o contorno aqui em volta, ó. E esfumo. Pra ficar um contorno mais limpo, tá bom, gente? Porque aquele pincel é grande e não dá. Ó. Aqui. E você dá aquela limpada. Pega agora um pouquinho do marfim. E a gente limpa aqui embaixo, tá? Porque essa parte de baixo dele é mais crua. Tá bom? Um pouquinho do marfim. Você vem limpar aqui, ó. Vou dar uns toques aqui, ó. Só pra limpar. Passo também aqui no meu contorno, ó. Marfim, tá bom, gente? Então, com o marrom e marfim, um pouquinho de branco, você consegue fazer aí o seu pão facilmente. Agora vamos aqui para o trigo, tá bom? Vou pegar aqui, ó, o trigo. Vou pegar siena natural. Pra fazer aqui a folhinha, ó. Siena natural. E eu volto, ó, com o marfim. Siena natural subindo. Volto aqui com o marfim, ó. Tá vendo? Pega uma isquinha de sépia pra deixar esse galhinha do trigo bem envelhecido. Tá bom? Um pouquinho de sépia. A gente vem aqui embaixo, dando um acabamento. Aproveita o sépia. Já vou puxar aqui, ó, os outros galhinhos do trigo, ó. E dou uma esfumada. Sépia, tá bom? Puxo o galhinho do trigo. Dou uma leve esfumada. Obrigado, gente. Deus abençoe. Pega o siena natural, gente, ó. Você vai fazer aqui um esfumadinho. Senão, você vai fazer trigo também de uma forma bem fácil, ó. Faz aqui o esfumado. Lembrando, gente, que é uma pintura que ele não é chamativa, né? Pão não é uma pintura... Pão e trigo é uma pintura neutra mesmo. Olha aí. Vou pegar aqui um pouquinho do marfim. Marfim. E vou lá no trigo com a pontinha do pincel, ó. Você vem tocando e puxando. Tocando e puxando. Simples assim. Tocando, puxando. Tocando, puxando. Pincel número 4. E você vem, ó. Tocando, puxando. Tocando, puxando. Toca, puxa. Toca, puxa. Toca e vai puxando pra dentro. Formando aí a sua folhinha de trigo. Ó. Olha lá. Aqui. Só tocando e puxando. Simples. Você forma aí o seu trigo. Ó, gente. E aí? Uma livezinha agora de meio dia, né? Mais de meio dia, né, gente? Só pra vocês tirarem alguma dúvida. Fazer um pãozinho bem fácil. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live. Fiquem todos... Agora vai estar lá no meu canal. Quem perdeu, corre lá no meu canal no YouTube que vai estar lá essa belezura. Tá bom? Pão e trigo aí pra vocês. Que Deus abençoe. O pão de cada dia de cada um, né, gente? E não deixe nunca faltar a nossa mesa. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. E aí? Vamos lá.